A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Através do site www.sbt.com.br Vazou hoje um áudio atribuído à deputada federal do PSL de São Paulo, Joyce Hasselman, pedindo a colaboração de contas falsas para atacar políticos em redes sociais. O áudio já havia sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro em conversa com apoiadores. A gravação, atribuída à deputada federal, Joyce Hasselman, foi divulgada no programa Aqui na Band, apresentado por Luiz Ernesto Lacombe. A deputada participou hoje da atração. Mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente, Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para cima de mim, entendeu? Ontem, em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou entregar um áudio de uma deputada à Polícia Federal. A fala ocorreu após Bolsonaro ser questionado sobre a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News. Segundo o presidente, o objetivo da comissão é apenas desgastá-lo. Se eu tivesse um áudio de uma deputada muito conhecida aí, ela passando uma pessoa falando o seguinte, olha, cria mais uns perfis falsos aí para atacar por onde tal. Você acha que ia pegar mal para essa deputada? Pelo Twitter, Joyce confirmou que o áudio é dela e afirmou que solicitou a criação de perfis oficiais para esclarecer as notícias falsas contra ela. Joyce, que foi apoiadora de Bolsonaro, denunciou em depoimento à CPMI das Fake News a existência de uma milícia digital para espalhar ameaças e ataques a críticos do governo. O grupo foi batizado de Gabinete do Ódio e teria no comando os filhos do presidente, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e o deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Quem paga por isso? Segundo a deputada, o Gabinete do Ódio é financiado com dinheiro público. Hoje, o presidente da CPMI das Fake News, senador Ângelo Coronel, descartou a possibilidade de colher depoimento remoto do ex-ministro Sérgio Moro. Parlamentares cobram a convocação de Moro e do ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, após o ex-ministro acusar Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para investigar as acusações de Moro contra Bolsonaro, feitas durante o discurso da demissão, na última sexta-feira. O ministro Celso de Mello aceitou o pedido feito pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, que quer saber se Bolsonaro cometeu crime e se Moro falou a verdade. Não são os números nacionais. As pesquisas nacionais mostram que o presidente perdeu muita popularidade. de estar entendendo que o presidente está errando, e ele está errando. Nenhuma manifestação popular contra o governo Bolsonaro, muito pelo contrário. Nós estamos em tempo de pandemia, o que a gente tem que olhar... Sim, mas as carreatas todas que a gente vê, enormes carreatas... Não, a última carreata que nós vimos lá, Kombi, foi a favor do golpe militar. Em São Paulo, passou pela marginal perto da minha casa. Resultados da nossa enquete, a saída de Sérgio Moro do governo prejudica o combate à corrupção. Não para 76%, sim para 24%. E no Twitter, vamos ver a nossa enquete no Twitter. As trocas de ministros do governo Bolsonaro prejudicam a estabilidade econômica e política do país. Não para 76,2%, sim para 23,8%. E no Twitter, vamos ver a nossa enquete no Twitter.